A presidência solicita que os deputados e as deputadas registrem biometricamente no terminal. Quero também agradecer a presença da deputada Ana Paula e também o deputado Vitório Júnior, muito especiais os dois deputados aqui na nossa reunião. A presidência, nos termos do paráfrio primeiro, do artigo, 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 2945, de 24, no primeiro turno, do qual designou, como relatou, o deputado Roberto Andrade. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 3930, 2022, de segundo turno, concede a Itajubá o título de capital mineira da produção de helicópteros. A autoria é do deputado doutor Paulo. Na ausência do relator Roberto Andrade, avoco para mim a relatoria. Passo a emitir, neste momento, o parecer. De autoria do deputado doutor Paulo, a matéria em epígrafe visa conceder a Itajubá o título de capital mineira da produção de helicópteros. Aprovada em primeiro turno, da forma original, retorna a proposição dessa comissão para receber o parecer em segundo turno, de acordo com o artigo 189, combinado com os artigos 102, incisos e alíneas. Conclusão para o parecer. Pelo apresentado, somo pela aprovação do projeto de lei 3930, 2022, em segundo turno, na forma original. Em discussão para o parecer. Para discutir, não há orador inscrito para a discussão, encerra-se a discussão. Em votação para o parecer. Os deputados e deputada que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado para o parecer. Projeto de lei 30037, de 2021, em primeiro turno. altera a lei nº 12.219, de 1º do 7 de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio da concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona e da outras providências. O projeto é de autoria do deputado Mauro Tramonte e, na ausência do relator Roberto Andrade, avoco a mim a relatoria. Relatório. De autoria do deputado Mauro Tramonte, o projeto em epígrafe visa alterar a lei 12.219, de 1º do 7 de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que mencionam e da outras providências. Publicada no Diário do Legislativo, de 26 de outubro de 2021, a matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Ocementária, para aparecer. Em análise prévia, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber o parecer, nos termos do artigo 188, combinado com os artigos 102, a linha A e regimento interno. Nos termos dos parágrafos 2º do artigo 173 do regimento interno, foi anexada a proposição ao projeto de lei 341-2023, conforme publicação de 31 de 3 de 2023. Entretanto, em virtude de decisão da presidência, publicada no dia 20 de 6 de 24, foi reformado o despacho anterior e o projeto foi desanexado. Conclusão para esse projeto. Pelo apresentado, somo pela aprovação do projeto de lei 3037-2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o parecer. Não há orador inscrito, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados, o deputado e a deputada que se encontram presentes, se aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 1383-2023, em primeiro turno, institui a política estadual de estímulo às sessões de cinema adaptadas para as pessoas de transtorno de aspecto autista, TEA, no Estado. De autoria da deputada Maria Clara Marra, na ausência do relator Roberto Andrade, deputado Roberto Andrade, avoco a mim a relatoria. Relatório. De autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto de lei 1383-2023, visa instituir a política estadual de estímulos às sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno de aspecto autista, TEA, no Estado. Publicado no Diário do Legislativo, dia 21 de novembro de 2023, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Econômico. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma de substitutivo número 1, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou pela aprovação da matéria na forma substitutiva número 2, de sua autoria. Vem agora a matéria e a esta comissão para receber o parecer nos termos dos artigos 188, combinado com os artigos 102, a linha A, no regimento interno. Conclusão para o parecer. A conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1383, 2023, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, da Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aqui se encontram, se aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 7.180, 2024, em turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com Hugo, para Hugo Eduardo Ferreira Leite, para sua relevante e exitosa trajetória como empreendedor do mercado de doces artesanais de João Molevade, marcada pela coragem, determinação e espírito inovador. De autoria da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.000. Indago a deputada Ana Paula se gostaria de utilizar da palavra. Em bloco todo, não é? Então, vamos. Requerimento 7.207, em turno único. Que requer que seja formulado voto de congratulações com o Kerlon Fernando Taveira, pela sua trajetória exitosa como empreendedor do mercado de instrumentos musicais, marcado pela sua determinação, seu viés inovador e pela promoção de emprego e renda no município de João Molevade, também de autoria da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.219, 2024, em turno único. Que requer que seja formulado voto de congratulação com R&R, acessórios automotivos, pelos cinco anos de excelência de serviços prestados no mercado de acessórios automotivos no município de João Molevade, também de autoria da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.210, 2024, em turno único. Que requer que seja formulado voto de congratulações com Geraldo Magela Ferreira pelos 13 anos de exitosa atuação como empreendedor do setor mecânico automotivo no município de João Molevade, contribuindo para o fomento da economia local por meio de gestão de mecânica líder. Também de autoria da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.212, 2024, em turno único. Que seja formulado voto de congratulações para Antônio José Magalhães e Maria Aparecida Ribeiro, pelos 34 anos de exitosa atuação como empreendedores no comércio do município de João Molevade, contribuindo para o fomento da economia local por meio de gestão MR-SOM, em parceria com o Eletroleo, também de autoria da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.215, 2024, em turno único. Que requer que seja formulado voto de congratulações com Jéssica Meireles por sua trajetória de sucesso como empreendedora e influenciadora no setor de marketing digital no município de João Molevade. Também de autoria da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.216, 2024, em turno único. que requer que seja formulado voto de congratulações com Recreauto Autopeças por 13 anos de serviços prestados no setor automotivo no município de João Molevade. Também de autoria da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.217, 2024, em turno único. Que seja formulado voto de congratulações com Alisson Fabiano Rezende por sua relevante contribuição para o desenvolvimento econômico do município de João Molevade como empreendedor do setor atacadista e varejista. Também requerimento da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.220, 2024, em turno único. Que requer que seja formulado voto de congratulações com Kleber José Costa dos Santos e Udirlene Janaína de Fátima Ferreira pelo empreendimento Churros Gourmet Quero Mais no município de João Molevade. Também de autoria da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.274, 2024, em turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com o PESC-PAG João da Mata pelos nove anos de funcionamento marcados pela excelência de atendimento e pela promoção do lazer do emprego e da renda no município de João Molevade. Requerimento da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.275, 2024, em turno único. Que requer que seja formulado voto de congratulações com Tales Adriano Ferreira Guimarães por sua exitosa trajetória como empreendedor do setor alimentício da empresa Rei do Salgado no município de João Molevade. Também requerimento da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.279, de 2024, em turno único. Que requer que seja formulado voto de congratulações com a Portal Técnica Estruturas Metálicas, Usinagem e Caldeiraria Limitada. pelos três anos de excelência nos serviços prestados no setor industrial, garantindo emprego e renda na sociedade de João Molevade. Requerimento da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.294, 2024, em turno único. Que requer que seja formulado voto de congratulações com a lanchonete Aroma do Café pelos cinco anos de fundação no município de João Molevade. Requerimento também da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.307, de 2024, em turno único. Que requer que seja formulado voto de congratulações com Mollearte Comunicações Visuais pelos 25 anos de excelência nos serviços prestados no mercado de comunicação visual, contribuindo para o fomento da economia de João Molevade. Do mesmo jeito, requerimento da deputada Ana Paula Cirqueira. Requerimento 7.388, 2024, em turno único. Que requer que seja formulado voto de congratulações com a empresa Só Um Bolinho pelos cinco anos de excelência nos serviços prestados no mercado de decoração de festas e eventos contribuindo-se com o fomento da economia de João Molevade requerimento da deputada Ana Paula Cirqueira. Com tanto requerimento, deputada, tenho certeza que a senhora fará uso da palavra. Obrigada, presidente Oscar. Cumprimentar aqui deputado Vitório, todas as pessoas que nos acompanham. Dizer, Oscar, que é muito bom a gente ver essa casa, a casa do povo, podendo reconhecer grupos, instituições, organizações, empresas familiares, iniciativas individuais, ver o fortalecimento do empreendedorismo feminino crescendo na nossa região do México-Piracicaba. E aqui a gente trouxe, para ser homenageado com o título, com o voto de congratulação, pessoas e grupos que contribuem efetivamente para o desenvolvimento econômico e social do município de João Molevade. Eu quero aqui agradecer, Vossa Excelência, pela apreciação desses nossos requerimentos e dizer à comunidade e à população de João Molevade que esses votos serão entregues a todos aqui descritos pelos relevantes trabalhos prestados. Todo mundo sabe, eu sou assistente social, trabalho pela garantia dos direitos sociais da nossa população, por mais inclusão social, por mais serviços que vêm, tanto do setor público, seja ele em âmbito estadual, em âmbito municipal, mas é necessário que haja geração de emprego e renda, geração de tributos para que toda essa política seja financiada. Então, homenagear, reconhecer a atuação do setor produtivo é mais do que necessário para que também o desenvolvimento social aconteça nos territórios. Então, quero aqui parabenizar a todos que vão receber os votos e fazer um destaque à nossa equipe, à equipe do meu mandato, que tem uma atuação muito presente no município de João Molevade, destacar a atuação da minha assessora parlamentar, Michele Nunes, que tem feito todo esse trabalho, inclusive, de nos ajudar a identificar expoentes do desenvolvimento econômico que tanto contribuem para João Molevade e que podem ser exemplos para Minas Gerais e para todo o nosso Brasil. Então, muito obrigada, deputado Oscar. Quero aproveitar, deputada, e te parabenizar. Eu também, como deputado do norte de Minas, mais de Minas Gerais, a gente tem, sim, que valorizar os profissionais que se destacam. A gente acredita muito na geração de oportunidade que não deixa de ser um grande projeto social. As oportunidades de emprego e renda transformam a vida das pessoas, dão oportunidade a quem de verdade tem interesse, tem a qualificação, e ali pode, sim, se motivarem e se tornarem grandes empreendedores. Quero te parabenizar, e isso é fundamental na sociedade e nos tempos modernos. em votação, os requerimentos lidos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Há aprovado todos os requerimentos lidos nesta manhã na nossa comissão. Terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos do deputado Rodrigo Lopes que requer que seja formulado o voto de congratulações com a vinícola Casa Geraldo pela honrosa conquista de 12 medalhas no decanter WINE WARDIS de 2024 em Londres. Em votação requerimento, os deputados e as deputadas e a deputada que aqui se encontra se aprovam, permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Indaga os deputados e o deputado Vitório e a deputada Ana Paula se querem apresentarem alguma matéria nessa fase. Não, presidente. Não, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.